A Semana Literária do Sesc acontece simultaneamente em mais de 20 cidades paranaenses. Lançamentos, palestras, bate-papos e feira de livros são algumas das atividades propostas. A programação é diversificada para adultos e crianças que se encantam com os livros. Nossa, como gosta. Olha a curiosidade dele. Ele está bem interessado mesmo. Na noite de ontem, Poesia Marginal e Outras Poesias foi o tema da Mesa Redonda, com os convidados Ricardo Chacal e Antônio Cícero. Metade do evento já aconteceu e está acontecendo agora com a noite de Mesa Redonda com a professora Cacilda e o Antônio Cícero e o Ricardo Chacal para estar falando sobre poesia marginal e outros tipos de poesia. Então está todo mundo respirando poesia agora à noite. Tudo entra em jogo, todas as faculdades de um ser humano entram em jogo, tanto quando ele faz um poema quanto quando ele quer aprender, quando ele está lendo o poema, como deve ser lido. Entre os participantes, muitos estudantes que estiveram presentes puderam aprender mais sobre o tema e tirar várias dúvidas, como por exemplo, sobre as possíveis interpretações da poesia. Todos os entendimentos de um poema são corretos, porque cada entendimento vai ser feito por uma cabeça. Você mesmo, no caso, você pode entender um poema de formas diferentes no decorrer da sua vida. Depois de um certo ponto, o poema é que decide como é que ele tem que ser completado, para mim, pelo menos. A programação da Semana Literária segue até amanhã no Humuarama Country Club.